Olha isso, meu irmão! Olha essa minhoca andando aí, cara! Olha como é que anda igual uma lagarta! Você não tá se situando, não? Vou te explicar o que é isso aí. Essa é uma cobra biuta, ou bits arietans. Essa cobra é poderosíssima, com uma peçonha sinistra pra caraca, velho. E olha como é que ela anda igual uma lagartinha, cara! Que loucura esse andar dela! Bora ver nadando, eu nunca vi essa cobra nadando. Vamos ver se ela é eficiente? É eficiente como qualquer outra cobra, velho. Todas as cobras sabem nadar. Só que tem umas que são aquáticas, tipo a sucuri, que vai lá no fundo. Mas cobras sabem nadar, de uma maneira geral. Então vai ela lá por cima. Mas tu reparou que ela anda igual uma lagartinha? Muito legal, né? Isso é muito interessante. Ela tem a coluna e as costelas, e os pares de costelas estão ligados a uma escama ventral. E aí vai dar essa tração, de modo que ela anda nesse movimento. Tipo uma lagarta. Olha lá, tá vendo? Muito interessante, né? Esse movimento chama-se caterpillar. Pois é, as serpentes possuem alguns tipos de movimento. Dentre eles, por exemplo, o movimento sanfona. Que a cauda vai lá na frente, ela faz uma sanfona. Tem o serpentear. E tem esse movimento chamado caterpillar. Onde cada par de costela está ligado a uma escama ventral. Então a costela vai fazendo assim, ó. Aí tu imagina, montão de costela. Montão de costela. Uma do lado da outra. Parece um monte de patinhas. Pois é, isso aí mesmo. Por isso que ela parece uma lagartinha. E por isso que o nome é caterpillar. Que é um movimento de lagartinha. Ela vai igual a miroquinha. Mas não vai brincando com esse bicho não, velho. Porque você está falando de uma serpente que tem uma peçonha poderosíssima. Uma peçonha do tipo proteases. Então vai ser uma peçonha muito parecida com a peçonha da nossa jararaca. E causa grandes problemas lá na África. Aliás, eu quero dizer que a pizza de trans. Ela disputa com a X como a cobra que mais mata na África. Tu vai dizer assim, ah, peraí Henrique. Não é a mamba negra a cobra que mais mata na África? Não, não. Não, não. A mamba negra, ela tem uma visão muito potente. É extremamente rápida. E quando ela vê o ser humano, ela vaza. Porque ela é muito inteligente. Já a pizza de trans. Quer dizer, não é porque a pizza de trans é mais boa, não. Mas o fato é que a pizza de trans tem o comportamento de permanecer parada. E aí, como ela fica parada e a pessoa passa na trilha, ela acaba dando o bote se pisada. Enquanto que a mamba negra já vazou. Então tem muito mais acidente com a pizza de trans. E ainda tem outro detalhe. A pizza de trans, ela é muito distribuída na África inteira. Ela disputa com a X, que é uma cobrinha menorzinha. Mas é que a X tem mais óbito. Mas como a pizza de trans é muito espalhada em toda a África, ela acaba causando uma quantidade bastante grande de óbitos e mutilações. Pois é, também pode acontecer isso por conta da peçonha poderosíssima desse animal. É um animal lindo. Diga-se de passagem, mas que impõe muito respeito. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.